Quem canta, não canta, então? É mais solitinho, mais alegre, pode ser? Tá, 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 tá Ok, só mais caralho Eu acho que ninguém vai tocar agora no quartal Vai, vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Vai estar tudo aqui, tá Vocês Tá, tá, tá Tá, tá, tá Isso Isso Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Música O que é isso? Onde é o seguinte? Onde é? Só até isso! Vou mostrar qual é a entrada que vai acontecer. Não precisa saber. Fica de nós. Que mais tem? Vamos lá. Só as provas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, volta a bateria me enriqueceu a ferrisa 1.88il! Aqui não! Aqui dá certo!